Olá, bem-vindo à nossa superprogramação do IC para Crianças. Eu sou o Duba Becker e estou aqui para dividir alguns saberes circenses com vocês. E juntos nos aventurarmos num mundo diverso e encantador do circo. Bom, o assunto de hoje é conhecido por todos, que faz a gente gargalhar e faz os adultos voltarem a ser crianças. Isso mesmo! Hoje vamos falar do palhaço, essa figura tão carismática do circo. Há quem diga que o palhaço é a alma do circo. Mas o que muita gente desconhece é que para ser palhaço precisa treinar e estudar muito. Ele pode usar diversas habilidades em cena. Acrobacia, música, malabarismo, dança. São muitas técnicas e recursos para fazer rir. São infinitas possibilidades. Aqui hoje vamos experimentar jogos com ritmos e música, que não vimos nos episódios anteriores. Vamos começar? A batida no peito é o bumbo. Estala o dedo, é o timbal. E a palma é a caixa. Bumbo, timbal, caixa. O ritmo é muito importante para a comédia. Seja na musicalização ou na construção do roteiro de uma cena cômica. Até para contar piadas, é importante pensar no tempo e no ritmo certo. Falando em música, uma coisa muito interessante é que muitos objetos inusitados produzem sons engraçados e divertidos. E esses objetos são uma alegria para quem quer criar uma cena de palhaço. Vou mostrar para vocês. E vou mostrar para vocês. Agora eu vou mostrar para vocês alguns instrumentos que eu uso em cena e que você pode construir aí na sua casa. Um chocalho de bolinha de ping-pong. Eu fiz um furo, coloquei arroz dentro ou alguma semente dura, grão duro, e tampei com adesivo. E fiz um chocalho, óleos. Tenho aqui também um outro chocalho, feito de lata de ferro. Esse eu pus também em arroz e eu uso no pé, na canela. Tchau. 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 Música é legal, né? Agora eu vou mostrar para vocês um outro truque que eu faço misturando duas habilidades, a música e o malabarismo. Uma azabumba. Música é legal, mas não é legal. Música é legal, mas não é legal. Um abraço. Legal, né? O palhaço sempre busca o riso em objetos e atitudes do nosso cotidiano. A gente ri porque tem identificação com o que o palhaço faz ou diz. Mas como eu disse lá no início do episódio, o palhaço pode usar muitas técnicas. Vou mostrar agora o palhaço em relação às habilidades que já treinamos nos outros episódios. Esse você pode treinar em casa. Malabarismo. Malabarismo. Magica. Acrobacias Música A maquiagem do palhaço Normalmente, predominante, preto, vermelho e branco Por causa da iluminação do circo e a lona que é muito grande Realçando a expressão de cada um Cada palhaço tem a sua maquiagem Música O meu nome é Duba E o meu palhaço, Sanduba E o seu, como é que chama? Se vocês quiserem experimentar fazer a maquiagem Depois tira uma foto e marca a hashtag IC para a criança Eu vou adorar ver Música 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 Tem palhaços que usam o nariz de borracha Eu pinto meu nariz Música 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 São detalhes para aumentar a expressão dos olhos e da boca Música 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 Eu sou o Duba Becker Agora palhaço Sanduba E é um prazer enorme estar aqui com vocês nesses episódios de circo do IC para a criança Até mais Música 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 Tchau, tchau.